E aí meu povo, beleza? Estamos começando o mais novo Spoileratizando É, deixa eu explicar aqui mais ou menos como é O que é o Spoileratizando? É, toda vez que eu assisto um filme E aí os amigos chegam e perguntam, ah, como é o filme e tal E eles já querem saber o final do filme Tá entendendo? É totalmente diferente Eu mesmo quando eu assisto um filme Eu não gosto de saber o final Eu gosto de acompanhar o filme e tal Tudinho até chegar no final, né? Mas não, os meus amigos não Eles querem saber quem morreu Como é que é, como é que não é Se vai ter continuação Então, o Spoileratizando é justamente pra essa galera Que não tem paciência de assistir filme E que já quer saber o resultado final Então, se você não quer ter spoiler Não quer saber o spoiler Agora, você pode pular pro outro vídeo Que vai tá aqui em cima, beleza? E se você é impaciente E quer saber o spoiler dos filmes Esse é o lugar certo, beleza? Eu vou falar sobre o filme Homem-Aranha A gente assistiu Homem-Aranha Semana passada agora E foi muito massa Pô, velho Já começa Já começa Com Peter Parker Querendo sair de lá dos Estados Unidos E tal E quer ir pra Europa E ele não quer saber De lutar de nada disso E aí Ele fica O filme fica o tempo todo Batendo naquele tema, né? De saudade Porque o Tony Stark morreu E que não sei o que Ele fica chorando E aquela coisa e tal Beleza Aí eu sei que ele vai pra Europa A tia May Bota a roupa de super-herói dele Na mala E ele vai E chega lá na Europa E já começa a dar errado Porque o cabeça de aquário lá Que eu esqueci o nome dele O cabeça de aquário tá lá E já começa a acontecer Um monte de coisa E o Nick Fury Que é o carinha lá do Do O Nick Fury lá do Do tapa-olho Já quer chamar ele Porque ele é o único Que sobrou Tá todo mundo viajando O Doutor Estranho tá longe O Doutor Marvel sumiu Só tem o Homem-Aranha na Terra E aí eles pegam E chamam ele E ele vai ter que Sair e correr Pra ajudar o cabeça de aquário Aí chega lá Começa o O cara da água lá Destruir as torres Destruir a igreja Destruir tudo E ele vai Joga a teia pra um lado Joga a teia pro outro E segura a igreja E ao mesmo tempo Ele querendo fazer Conquistar a Mary Jane, né? E É Ele tá querendo Conquistar a Mary Jane Que é a menina lá Que não é Mary Jane Mas o nome dela é Mary Mary Jane Mary Mary E aí o que acontece? Aí fica o tempo todo Essa branca em cima dele, né? E que só tem ele Pra ajudar O cabeça de aquário E tal E vai Começa a aparecer Os alimentares Que é o da água Que é o do fogo Que é o do vento E Só falta o Capitão Planeta E aí beleza Aí No final das contas No final das contas Ele acaba dando Óculos do Tony Stark Pro cara Só porque parece Porque tem uma barbinha Bonitinha Igualzinho ao Tony Stark E aí onde ele se ferra Porque o cara Tava enganando ele Justamente pra pegar O óculos Do Tony Stark Que foi lá Do outro filme Do qual o Tony Stark Tava novo Pra poder Era uma tecnologia dele Que ele foi despedido E tal E ele queria se vingar De Tony Stark E esse óculos Tava com o Peter Parker Agora eu vou botar Pra ferrar em todo mundo Na verdade o cara Não tinha poder nenhum Era tudo truque de mágica Era um drone Com câmera Filmando o tempo todo E ao mesmo tempo Destruir a cidade Era tudo truque E aí o que acontece? Aí começa E o Peter Parker descobre O Peter Parker descobre Ele vai lá E tem que arrumar Um jeito de Se vingar do cara E derrubar o cara E bater E aí eu sei que É O carinha vai jogando E uns ondas nele Aí ele dentro do prédio Cai e bate Porrada Ele vai pra cá E vai pra lá E atropelado E vai bater Num lugar bem onde Aí lá Aquele carinha lá Que ajudava o Tony Stark O gordinho Que era motorista Do Tony Stark Vai ajudar eles Não, calma Você agora vai se dar bem Porque tem a nova armadura Do Tony Stark Agora é sua Aí ele vai fazer Uma roupa massa pra ele Ele vai fazer Uma roupa bem massa Cheia de teia Cheia de bagulho Hum, eu tenho que passar Não tenho os drones Pra derrubar ele E tal Aí ele vai Vai brigar com o cara De novo Enquanto isso O cara vai salvar Os amigos dele E ele vai derrubar O cabeça de aquário Aí ele chega lá No cabeça de aquário Aí invade o cabeça Do cara Não esperava Ele entra dentro Da nuvem Começa a derrubar Todos os drones Aí ele vai Aciona o botão Aí chega Mais drone Pra ir em cima Do Peter Parker Aí os drones Começa a atirar No Peter Parker Ele voa pra um lado Voa pro outro Carro voa pra cima Voa pra baixo Explode bomba Explode bread Explode tudo E ele vai lá Todo ferrado Enquanto isso Os amigos dele Tentando fugir Dos drones Que tão perseguindo ele Aí O Peter Parker Para assim Num momento Assim Tá os dois Numa ponte Ele de um lado Cabeça do aquário Peter Parker do outro E um monte de drone No meio E ele chega e faz Hum, boa Você agora vai se ferrar Peter Parker Eu vou meter bala em você Aí ele chega e faz Não, agora eu tenho que usar Minha, minha Minha, meu senso Nem Não, o nome mesmo é Agora ele vai ter que usar O arrepio do Parker Arrepio do Peter Parker Que antigamente era O sentido aranha Agora é o arrepio do Peter Parker Aí ele fecha os olhos Assim E se entrega Aí ele começa a andar Pá E morro pra um lado E ele começa a acertar Os drones de olho fechado Parece um ninja Derruba tudo E vai Pá, pá Aí ele consegue chegar Em cima da cabeça do aquário Quando ele chega Em cima da cabeça do aquário A cabeça do aquário Vai dar um tiro E aí pega Volta nele E ele cai Aí ele tá lá Derrubado no chão Ah, Peter Você me ferrou E tal Ah, eu tô lascado Aí Quando menos Espera Peter Parker Ele tá aqui do lado E vê que tá no chão Segura e desvia da bala Ao mesmo tempo O cara é fera O cara é muito rápido Aí rolou um Neo ali Um Matrix nele Ele conseguiu desviar da bala E conseguiu derrubar O cara que realmente Tava Não era uma ilusão Ele realmente Tava ferido Pela bala Que reconstituou Reconchitiou nele Reconchitiou Ô Mélio Como é a palavra Reconchitiou Reconchitiou E aí o que acontece A bala reconstituou nele E ele ficou lá Morrendo Ah, eu tô morrendo Eu tô morrendo Aí beleza Aí Peter Parker volta Tá tudo normal Tia Mi pega ele Eles voltam pra escola A Mary Jane Acaba descobrindo Que ele realmente É o Peter Parker Os amigos ficam Meio desconfiados Mas não rolou nada E aí Quando chega lá Ele Vou ter um encontro Com a Mary Jane Vou levar ela pra passear Vou levar ela pro shopping Eu no meu tempo Pegava o que? Uma bike Bora Mary Botava a Mary no quarto Da bicicleta E ia de bicicleta Não O Peter Parker é diferente O Homem-Aranha vai de teia E ela agarrada E ela agarrada no pescoço dele Aí quando os dois param Que ele bota ela na parada de ônibus Olha, cansei Isso é muito pesado Você vai ter que ir de ônibus agora Aí ela desce Quando eles olham pra cima Assim do telão Quem aparece O diretor do jornal Que o Homem-Aranha O Peter Parker Do outro filme Um Trabalhava Eu já esqueci o nome dele Trabalhava Ele aparece Só que ele não é mais Um diretor de jornal Ele é um blogueiro E tá fazendo Vídeos fake news E aí ele fala Olha Nós achamos um vídeo Do Cabeça do Aquário Falando Aí ele posta lá E aí O que Cabeça do Aquário Falou? Foi o Peter Parker Foi o Homem-Aranha Que lançou todos os drones Ele tava com o álcool Do Do Homem-de-Ferro E aí foi ele que lançou Todos os drones Na terra Pra destruir tudo E vocês agora vão saber A nova identidade do Homem-Aranha A nova identidade do Homem-Aranha é Peter Parker Meu Deus E agora? E aí Acaba o filme Tem uns duas Cenas Extra Que é A primeira É Que o Cabeça lá O O Nick Fury Era um alienígena Junta com A Maria Hill Ele era um screw O tempo todo O Nick Fury O verdadeiro Tá no espaço De férias Vê que resenha E A outra cena Pós-crédito E a outra cena Pós-crédito Era essa O jornal Apresenta O Peter Parker Como o culpado De tudo Bom Aí vai ver um terceiro filme A gente vai ter mais ou menos Ideia do que vai acontecer Uma perseguição Se tiver filme Porque agora a Sony Tá brigando com a Marvel Pra querer os direitos de volta Pra passar o filme Com o Venom E aí se passar o filme Com o Venom Se a Sony pegar o filme De volta Não vai ter mais Esse Peter Parker Que é o O Roland Aí não vai ter mais O filme com o Tom Holland Vai ter que mudar tudo agora Se a Sony pegar Beleza? Esse foi um espoletizando Espero que você curta Se você não curtiu Se você não gostou Temos outros vídeos aqui Sem ser espoletizando Você pode assistir Mas quem curte Espoletizando Segue aqui E a gente vai ter muitos outros filmes E eu vou estar explicando Da minha forma Do meu jeito Pra vocês Beleza? Show! Eu trabalho com o Homem-Aranha Você trabalha pro Homem-Aranha? Eu trabalho com o Homem-Aranha Não pro Homem-Aranha Novo plano Não pro Homem-Aranha ... Transcrição e Legendas Pedro Negri